ACHOU QUE EU IA TOMAR SUSTO NÉ BASICAMENTE EU USEI ESSA BUILD CERTO QUE TEM UM REDON E ODS ESSES DOS PURS QUE ME POSSIBILIZAM DÁ UM STAN NO KILLER PORQUE CONTA COM UM STAN QUANDO DÁ UM STAN COM O REDON E O STAN COM ODS PURS QUE CERPOLO DO COLO DO KILLER ENTÃO AI JÁ MÁS 2 STANES E EU FIZ UMA PLAKE UMA PLAKE MUITO BOA NA PARTIDA O BAGULHO FOI DOIDO MANO E TAMBÉM TOU COM ESSE PURS QUEZINHO DA ESQUERDA DO BUILD PARA BASICAMENTE EU VEJO ODE TÁ A HAT QUANDO EU SOU ÚLTIMO VIVO NA PARTIDA E EU ARO EU PRA PODER NÃO GEMER E TAMBÉM LEVEI UMA CHAVEZINHA ROSA PRA PODER ABRIR A HAT NÉ PORQUE SE CASO DUDO DESSE ERRADO EU ACHASSE A HAT EU JÁ CONSEGUIA ABRI E JÁ FUGIA SÓ QUE EU TINHA QUE TER FEITO OS 5 STANES TÁ LIGADO? TÃO BASICAMENTE FOI ISSO CERTO EU TINHA QUE DAR 5 STANES E FUGIR PELA HAT MANO E A PARTIDA FOI HISTÓRICA VÉS SERÁ QUE EU CONSEGUI? BORA PRA A PARTIDA A PARTIDA É MAIS PÁCIL A CARA DE TE RECONHECER E TE AJUDAR? NÃO, MAS EU NÃO QUER AJUDA AJUDA NADA A VER, PÔ TÁ LIGADO? EU QUERO FAZER NA MORAL, PÔ DEMOGORGON DEMOGORGON NÃO RESPEITA A PALISTA TAMBÉM PORQUE LLEGON DASH Deixa que eu estuno, deixa que eu estuno Ele vem em mim agora por causa disso? Ele vem VAMBORA, VAMBORA VAMBORA, VAMBORA VAMBORA Ai, carai Cabeia que ele ia pular Fora que aqui não tem pallet mano Ai carai Meu Deus Vai p**** NÃOOOOOOOOO Mano, eu achei que ele tinha me visto entrando no armário, velho Aí eu pulei rapidão pra tentar estourar ele Só que ele não tinha visto, ele foi embora E se eu fizer ele me dar um DS agora? Quer dizer, um... E se eu forçar o DS nele agora? Que pariu Vamos dar um DS nele Dá o head-on E tenta não morrer agora E tenta não falecer Ai, carai Ai, carai Ai, carai Cinco, mano Agora a gente só não pode morrer Agora a gente só não pode morrer Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, família Vamos embora Sai de mim, irmão Eu não quero mais que você veja meu nome nessa partida, mano Eu não quero mais que você veja minha personagem nessa partida, irmão Eu não quero que você sinta o cheiro da minha mega Nunca mais, velho Ai, o foda é que ele tá vindo em mim, mano Toma Toma Que isso, mano Que que essa menina tá fazendo Que que essa menina tá fazendo, velho Vazei, foda Tô nem aí pra sua palhaçada Eu vou embora, filho Tô nem aí pra sua palhaçada, mano Vou embora Preciso me curar, velho Preciso me curar, não posso esquecer que eu tenho que fugir pela hatch agora Vamos fazer gem, então, nha Vamos tentar fazer um gem, nha, mano O engraçado é que se eu tivesse segurado ele nessa jungle, gente Tivesse ficado lupando ele ali em vez de só tacar palhaçada Teria dado muito melhor Teria dado muito melhor que eles terão acabado o gerador e tal Mas eu preferi não arriscar, né Pra acabar matando o que ele é Meu Deus, velho De tanta instância o cara vai morrer Tem que ver se ele tá vindo Ele tá, mano Já vou sair antes Ah, puta merda Por que que ele... Ai, mano, não Não me vê, não Vê, por favor, mano Jesus amado Jesus amado Preciso de uma palha de safe Caramba Não, 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 não Não, 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 não Essa aí tem que ter Ele deu o sub E te ama Verat Ele deu o sub E te ama Verat Ele deu o sub E te ama Verat Vambora família Vambora família Ele deu o sub E te ama Verat Vambora família Vambora pra caralho Isso, mata todo mundo agora Demogorgon Não dá Ela tem BT Vambora caralho Vambora caralho Ele já deu o sub Já, né Pô Danai Obrigado por ajudar E o sub Gif Me olhando Tamo junto Eu falei que a gente ia conseguir Eu falei que a gente ia conseguir Mano Eu falei, cara Obrigado Me olhando por ajudar E o sub Gif Depois contra a nurse E agora contra o Demogobson Ele dando o bloco Ele dando o bloco Ele tem o save the bear Não adianta, mano Obrigado de coração Vambora da Anai Tamo junto, meu leandro Muito obrigado, mano Meu Jesus amado Meu Deus Ela deu o dead heart Sendo que ela tem BT, mano Meu Deus Essa mina tinha DS Por que ela não caiu Pela Yungin Lee, velho Tadinha da Yungin Vou até tirar o casaco Fiquei com calor, mano Nossa senhora Fiquei com calor, mano Caralho Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano Foi muito divertido Essa partida, velho Deu bom pra caralho Foi muito legal, mano Espero que vocês tenham gostado Fala aí nos comentários Se você quer que eu traga Mais desafios que acontecem Lá na live Pra cá Lembrando que hoje Eu vou fazer uma live E não é de DBD Eu vou fazer uma live De Black Ops 3 Jogando o modo zombs Nos mapas muito doidos Impossíveis lá Então Tenho certeza que a live Vai ser incrível Então quem quiser colar Primeiro o link é na descrição E vambora Pra essa livezinha Que vai ser histórica Vai ser muito legal Fechou, mano? Fico por aqui Vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês No próximo vídeo Um abraço E aí Tchau 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 Tchau